Olá caros amigos do YouTube, vocês estão no canal Frutos do Cerrado e Plantas Medicinais. Se tratando de plantas medicinais, vamos estar falando sobre o alho, pessoal. Hoje, um excelente remédio para combate de problemas de garganta, pessoal, tais como a inflamação e a rocura, que são situações semelhantes, mas muitas vezes ocorrem em situações diferentes. Por exemplo, às vezes a pessoa sofre um problema de garganta, que seja que chega a criar até umas massinhas brancas nas amígdalas, chamadas de casio, e não ficam roucas, pessoal. E existem casos que as pessoas, por às vezes situações de estar cantando, estar fazendo algum curso, algum momento que teve que usar bastante a sua garganta, e acabam ficando roucas, né? Não sentem a dor na garganta, mas acabam ficando roucas, né? Então, eu vou ensinar para vocês a combinação para resolver essa solução. Primeiro, pessoal, o alho, pessoal, é uma planta rica em substância, pessoal, antibiótica. O alho, nada mais, nada menos que é um antibiótico natural. Mas todo remédio, pessoal, ele, se for usado em excesso, possui efeitos colaterais, mesmo sendo um remédio natural. Por exemplo, pessoal, a orientação para uso do alho, por exemplo, para limpar a garganta da roucura, eu não conheço até hoje um remédio de farmácia, nem outro tipo de remédio natural, que seja tão eficiente em rapidez de resultados como o alho. Pessoal, o alho, por ser um antibiótico natural, quando você for utilizar, você vai utilizar apenas um dente de alho, pessoal. Se ele tiver um tamanho, assim, mediano, você vai usar um dente de alho. Se o dente for muito grande, como esse aqui, você pode usar a metade. Como assim, pessoal, o que você vai fazer? Se ele for muito pequeno, você pode usar dois dentinhos, pessoal. Você vai usar uma xícara, colocar um pouquinho de água e vai cortar, pessoal. Após descascá-lo, você vai cortar em pedacinhos. E outra dica, pessoal, muita gente fala, não, o alho, você torra ele, assa ele. Quando você assa o alho e torra ele, pessoal, que ele passa pelo fogo, pelo aquecimento, ele quebra a potência de ácidos, pessoal. Eu não sei se é o ácido tanino, mas é um ácido muito forte que o alho possui, né? Essa acidez, pessoal, combate imediatamente a ação de bactérias, né? Micro-organismos da garganta, que causam a roucura, que causam as infecções e inflamações de garganta. Pois é, meus amigos. Aqui, por exemplo, eu utilizei um dente de alho mais ou menos desse tamanho. Fati ele em pedacinhos, coloquei aqui em meia xícara de água, pessoal. E vou aguardar aí, no mínimo, 30 minutos, né? Meia hora, para poder possuir as ações antibióticas, né? Então, pois isso, eu faço o gargarejo, pessoal. E eu garanto para vocês, pessoal, se você tiver com a sua garganta, principalmente no início de roucura, o efeito é instantâneo, pessoal. É muito rápido. Eu falo instantâneo, pessoal, que no médio de 20 minutos você vê a diferença já na sua voz, pessoal. Se você tiver totalmente rouco, pessoal, eu garanto, pessoal, que no mesmo dia você limpa a sua voz. Não fica 100% limpo, mas limpa melhor que qualquer outro remédio que você já tenha experimentado, pessoal. A maioria dos medicamentos que você utiliza para limpar a garganta de roucura, principalmente antibióticos de farmácia, pessoal, normalmente ele precisa de um prazo, pessoal, um prazo para a ação antibiótica. Agora, a ação antibiótica do alho, pessoal, é incrível, porque ele age diretamente com sua potência, o alho natural, sem passar pelo fogo, pessoal. Ele tem a acidez que combate instantaneamente as bactérias micro-organismos na garganta e possui a ação que se você tomar um pouquinho, pessoal. Então, você vai fazer o gargarejo e tomar um pouquinho. Mas, atenção, você tem que usar com moderação. Evite, pessoal, ingerir alho em excesso. Por exemplo, a dica é um dentinho de alho para você fazer o gargarejo. Ou, se você preferir também, você pode estar engolindo, pessoal, fatiado um dentinho de alho pequeno durante a noite, quando você for dormir. E outra dica, pessoal, quando se tratar de inflamação, infecção de garganta, você pode usar duas, três gotinhas de vinagre, como eu vou mostrar para vocês aqui. Então, o vinagre, principalmente o vinagre de maçã, possui ação antibacteriana, pessoal. Então, vai ajudar instantaneamente a combater as bactérias que estão na garganta e, da mesma forma, o antibiótico do alho. Então, você vai ter a ação antibiótica do alho e a ação antibacteriana, pessoal, que também podemos dizer que é uma forma de a ação antibiótica também do vinagre. Então, está aí, pessoal. Se for para limpar a garganta, da roucura, só o alho com água já estará resolvendo. Se for para a infecção de garganta, alho e umas gotinhas de vinagre. Se for, pessoal, só a inflamação, porque existe diferença entre inflamação e infecção. Como assim? A inflamação da garganta, pessoal, é só um vermelhidão na garganta. Você sente aquela irritação, aquele pigarro, aquela coisa ruim. Já a infecção, pessoal, já você já começa a sentir um pouquinho de frio. Você começa a sentir um início de febre. Então, já é um estado avançado após a inflamação gerar infecção da garganta. Então, está aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal. Fiquem todos com Deus. Muita saúde para você e sua família. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.